A noite dos cristais é o nome que recebeu o progrom, organizado pelos nazistas contra os judeus, na Alemanha nazista, nos dias 9 e 10 de novembro de 1938. O progrom, basicamente, é um ataque organizado contra um determinado grupo de pessoas. Esta palavra é utilizada principalmente para se referir a ataques organizados contra os judeus. A noite dos cristais é um marco na história da Alemanha nazista, pois foi um ato de violência organizado em alta escala e deu início ao aprisionamento em maços de judeus nos campos de concentração. Este progrom teve uma escala de violência até então inédita na Alemanha nazista. Antes disso, já haviam acontecido demonstrações de violência contra os judeus alemães, além de haver inúmeras leis que retiravam uma série de direitos dos judeus. A noite dos cristais, no entanto, alcançou, como já referi, um grau de violência inédito. O nome desse progrom, Monte dos Cristais, faz menção à quantidade de cacos de vidro que se espalharam pelas ruas das cidades alemãs, onde os ataques aconteceram. Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo História. Me chamo Vitor Elfauzino e o tema deste vídeo será a terrível noite dos cristais. E de como este episódio triste da história, ocorrido há 85 anos atrás, nos ensina sobre os males da intolerância. Falaremos dos antecedentes, das consequências e alertaremos a todos sobre a escalada do antissemitismo no mundo atual. E que se não for duramente combatido, episódios horríveis parecidos com a noite dos cristais poderão ocorrer novamente. Mas antes de falarmos sobre este evento terrível da história do século XX, se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva já. As suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o desenvolvimento e o crescimento deste canal. Desde já, eu conto com a sua ajuda. O programa do Partido Nazista foi criado tendo o antissemitismo como um dos seus pilares ideológicos. Os nazistas assumiram o poder na Alemanha em 1933 e a partir daí começaram a implantar medidas aos poucos contra os judeus. As leis de Nuremberg foram conjuntos de leis que tratavam sobre as questões relacionadas à miscigenação e à cidadania alemã. Estas leis foram redigidas por ordem direta de Adolf Hitler, tendo aprovação pessoal dele no dia 15 de setembro de 1935 e do parlamento alemão, o Hashtag, no dia seguinte. Ao todo, as leis de Nuremberg agrupavam três leis que eram conhecidas como A lei de proteção do sangue e da honra alemã, lei que atuava na esfera privada da sociedade alemã e determinava a proibição do casamento interracial entre alemães e judeus. As relações sexuais entre alemães e judeus também foram proibidas. A lei de cidadania do Reich. Essa lei era uma das exigências mais aguardadas pelos antissemitas radicais adeptos do nazismo e definia quem tinha o direito de receber a cidadania alemã e quem não a receberia, baseada na descendência genealógica de cada pessoa e que seria definido se ela receberia ou não a sua cidadania alemã. E por último, a lei da bandeira do Reich. Essa lei basicamente definia as cores da bandeira alemã e ficou decidido que a suástica seria o símbolo integrante da bandeira do país. As cores escolhidas foram o vermelho, o branco e o preto. A noite dos cristais aconteceu como uma represária por um atentado realizado por um estudante judeu em Paris, no dia 8 de novembro de 1938. Um jovem estudante judeu de 17 anos, chamado Herschel Grinspan, realizou o atentado na embaixada alemã localizada em Paris. Neste ataque, o diplomata Ernst von Haat foi alvejado e faleceu horas depois. O estudante atacou a embaixada com o objetivo de assassinar o embaixador da Alemanha na França, porque seus pais, também judeus, foram expulsos da Alemanha. Este episódio transformou-se rapidamente em uma propaganda anti-semitas nas mãos dos nazistas. Ataques contra judeus aconteceram, então, espontaneamente em partes da Alemanha. Adolf Hitler, líder da Alemanha nazista, e Elzeb Goebbels, ministro da propaganda, reuniram-se para decidir que a ação seria tomada como resposta ao ataque que tinha ocorrido em Paris. A decisão tomada pelos dois foi que as ações de violência contra os judeus na Alemanha deveriam ser reforçadas como forma de intimidar e coagir os judeus a abandonarem o país. A decisão foi comunicada aos membros do partido por Goebbels, com uma ordem de que a violência contra os judeus deveria acontecer, de maneira que não desse a entender que havia o envolvimento do governo alemão nos atos. As lideranças regionais do partido nazista, então, foram informadas das ordens por telefone e as tropas de assalto, as SA, foram mobilizadas. As ordens passadas por Goebbels também davam instruções de como os ataques deveriam acontecer e sobre o que não deveria ser feito. As instruções afirmavam que saques não deveriam acontecer, judeus estrangeiros não deveriam ser atacados, e foi recomendado que lojas judaicas não fossem incendiadas, pelo risco que propriedades alemães também fossem destruídas. As ordens de ataque foram repassadas às SA, que naquele dia estavam em comemoração pelos 15 anos do poito da cervejaria. Um golpe de estado fracassado que os nazistas tentaram realizar na Baviera. A maior parte das grandes que se mobilizaram para o ataque foram apaisando, já que o ataque deveria passar a impressão de não ter vinculação com o partido nazista. Os ataques contra os judeus na Noite dos Cristais começaram na noite do dia 9, e estenderam-se até o meio-dia do dia 10 de novembro. A Noite dos Cristais foi um ataque contra os judeus, como eu já referi na introdução do vídeo, até aquele momento sem precedentes, pois alcançou uma violência inédita na Alemanha nazista. Os relatos recontam o frenesi dos ataques realizados contra as propriedades dos judeus. Os primeiros alvos foram as sinagogas, depois as lojas de judeus e, por fim, as suas residências. Também, obviamente, foram relatados inúmeros casos de violência. Muitas das ordens foram, obviamente, desobedecidas, já que saques e incêndios foram frequentes durante toda a noite. O ataque estendeu-se, como eu já referi, por parte do dia 10 de novembro. Muitos judeus fugiram de suas casas às pressas, e outros evitaram sair de casa, no dia seguinte temendo que novos ataques e agressões acontecessem. O saldo da destruição pode ser resumido em mais de mil sinagogas destruídas, de 7.500 a 9.000 lojas destruídas. O número oficial de mortos foi de 91. Mas especula-se que os mortos, por conta deste progrom, têm ultrapassado as mil pessoas. O prejuízo material foi de 39 milhões de hash marks, que era moeda alemã entre os anos de 1924 e 1948. Outra consequência deste progrom foi o aprisionamento em massa de judeus e seu envio para três campos de concentração, Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Ao todo, foram presos 30.000 judeus pela polícia. A polícia alemã cumpriu as instruções de Hitler, que havia ordenado que o máximo de judeus fossem presos durante o progrom. Alguns historiadores, claro, consideram que a noite dos cristais foi o início da política nazista conhecida como a solução final. Saltando agora no tempo, no mundo nos últimos anos, o antissemitismo cresceu de forma assustadora. Inúmeros ataques a judeus foram feitos na Europa e nos Estados Unidos. O antissemitismo, infelizmente, está em alta no Brasil, com aumento de quase mil por cento após o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, nos dias 7 de outubro. Os dados são de um levantamento conjunto da Confederação Israelita do Brasil, Conib, e da Federação Israelita do Estado de São Paulo. E não dá para aceitar, em hipótese alguma, o antissemitismo e qualquer outra forma de discurso de ódio. Tanto a comunidade judaica como as outras minorias devem lutar bravamente contra esses discursos. As principais razões, sem dúvidas, para os discursos de ódio contra os judeus são as ações radicais, tanto de grupos de direita, quanto de grupos de esquerda. Além de uma explosão de ódio, informações falsas e teorias conspiratórias espalhadas principalmente via redes sociais. O nosso país tem por tradição receber e acolher pessoas dos quatro cantos do mundo, a que vivem, convivem e fazem parte da nossa sociedade, e contribuindo com a identidade cultural do nosso país. E qualquer tipo de discurso de ódio deve ser sumariamente rechaçado, para que episódios que vimos como a noite e os cristais nunca mais se repitam. Mas, infelizmente, diante dos acontecimentos recentes, tanto aqui no Brasil como no mundo, todo cuidado é sempre pouco. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acima o sino das notificações para não perder nada. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.